Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Muitas pessoas procuram fórmulas e formas de sair da pobreza, de parar de ter aquela falta de dinheiro no final do mês, sempre trabalhar, trabalhar, trabalhar e não conseguir juntar nada. Tem muita gente que convive com isso, mas muita gente também procura mudar, mudar a sua vida através de pequenos atos. E eu vou dar aqui algumas dicas que realmente vai impactar na sua vida. Você vai economizar. Se você seguir certinho o passo a passo, você vai economizar de verdade. Presta atenção, são diversas dicas que eu vou dar nesse vídeo para você economizar no seu dia a dia, que você vai me agradecer no final do vídeo, tá? Vale a pena ficar até o final do vídeo, conferir todas as dicas que eu vou dar aqui. Eu pesquisei, procurei dicas interessantíssimas para trazer para você. Então, presta atenção na dica número 1. Dica número 1. Marque produtos que estão na sua prateleira ou estão na sua geladeira com o post-it de data de validade. De repente, você compra o produto, né? Uma quantidade grande, elevada, e você não marca, então acaba vencendo na geladeira. E existem muitas pessoas que perdem muito dinheiro, né? Comprando produtos, colocando no armário, colocando na geladeira, e quando vai ver, já venceu e tem que ir para o lixo. Não só verdura, como verduras, legumes, massa de tomate, leite, muitos produtos que as pessoas compram e esquecem de datar, né? Não data ali, de repente perde o produto sem consumir. É uma forma de economizar essa. Vamos para a dica número 2? Bom, a dica número 2, ela tem muito a ver com o consumo extrapolado quando você sai com as crianças. Você pega final de semana seus filhos, vai para um shopping, vai para um lugar onde tem muito consumo, né? Você vai, entra na praça de alimentação, já gasta 100, 200 reais. Pessoal, quer economizar? Quer conseguir guardar um pouquinho de dinheiro? Lógico, eu não digo para você parar com tudo, né? Parar de levar as crianças no shopping. Mas evite lugares de altos consumos como shopping centers, tá? Final de semana, leve num parque, leve a um lago, né? Além de você economizar com essas pequenas atitudes, você vai praticar esporte. Porque chegando lá, você vai achar outras formas, né? De você passear, de você curtir com a sua família. Ali, de repente, tomando um caldo de cana, né? Um refrigerante ali na beira do lago. O que você gastaria aí, 100, 200, 300 reais num shopping, você vai gastar aí 30, 50, 70 reais no máximo, se você for num lago, num local de ar livre, num local diferenciado. Vamos para a dica número 3? Bom, pessoal, a dica número 3, ela tem a ver com o planejamento orçamentário do mês. Eu tenho uma dica muito importante para você sobre o planejamento orçamentário. O que você pode fazer para poder evitar esse gasto excessivo, esse gasto em excesso que você tem? Evite, pessoal. Evite gastar com o supérfluo. Porque tem muita gente que come pizza e chachorro quente todos os dias. E isso não é legal. Não é... Para quem quer economizar, isso aí é um tiro no pé. Qual o conselho que eu dou? Qual é a dica que eu dou? Faça um planejamento orçamentário de todos os gastos que você quer ter no seu mês, durante o mês. Tá? Faz uma planilhazinha no Excel e imprima e coloque na geladeira. O que você quer gastar no cartão X, no cartão tal, né? De repente, você tem lá um Nubank, Bradesco e tal. O que você quer gastar em cada cartão desse, assim? A quantidade, o valor que você quer gastar nesses cartões. E faça um planejamento orçamentário de gastos. A planilha de gastos mensais, ela é muito importante. As grandes empresas usam a planilha de custos, a planilha de gasto. Nós trabalhamos com a planilha de gasto mensal. Para cada setor, para cada orçamento, para cada produto, existe um valor de orçamento fixado, pré-fixado. Então, isso é importante para você fazer na sua casa. De repente, quanto você quer gastar com passeio, quanto você quer gastar com cartão de crédito X, Y, quanto você quer gastar no final de semana. Faça uma planilha de custo. Eu tenho certeza de gastos. Uma planilha de gastos vai te ajudar muito nisso aí. Eu tenho certeza que essa dica, com certeza, é muito útil. Você pegando aí, acompanhando todas as dicas, você vai ter sucesso aí na sua vida financeira. Vamos para a dica número 4 agora. A dica número 4 é para quem compra carro, quem tem carro, quem troca de carro todo ano. Tem muita gente, pessoal, que troca de carro todo ano. Isso aí, para quem quer economizar, é um tiro no pé. E um tiro muito grande. Então, o cara sai do financiamento e já entra em outro. Sai do financiamento e já entra em outro. Isso é legal? Não é legal para quem quer economizar. Então, eu aconselho, faça como eu faço, tá? Eu troco de carro a cada 10 anos. Lógico, você não vai pegar um carro antigo, carro velho, carro quebrado, estourado, que está dando um monte de manutenção. Vai pegar um carro mais ou menos, entendeu? Um 2014, 2015, entendeu? Agora sim, se você já tem um 2020, lógico, você tem que pegar um melhor. Mas assim, uma dica que eu dou é troca de carro de 10 em 10 anos. Procure ficar pelo menos 10 anos com o carro. Por quê? Porque se você for trocar todo ano, todo ano você está devendo. Você nunca sai das dívidas. Então, é o conselho que eu dou para você em relação a economizar com troca de carro. Vamos para a dica número 5? A dica número 5, ele é bem simples. É uma coisa que todo mundo fala, todo mundo explica, todo mundo aconselha. Nunca entre na parcela mínima do cartão. Nunca. Se você... Ó, quem já entrou, já conhece como que fica isso no final das contas. É muito juro. É muito juro. Automaticamente, quando você entra na parcela mínima, ele parcela todinho o valor que você comprou. O valor em 12 vezes, 10, 12 vezes. É muito complicado. Isso aí sobe demais. É muito juro. Então, nunca entre na parcela mínima do cartão de crédito. Vamos para a dica número 6. A dica número 6, eu gosto muito, né? Eu sou uma pessoa que me dou muito com as pessoas mais velhas. Eu tenho um contato bem legal com as pessoas mais velhas. A dica número 6, ela é uma dica que tem muito a ver com conversar mais com as pessoas mais velhas. E de sucesso, tá, pessoal? Se você quer ter sucesso, se você quer falar sobre sucesso, você tem que conversar com pessoas que têm sucesso. Que fizeram sucesso, que soubem economizar. Que soubem adquirir os seus bens através da economia. Fazer uma gestão, uma gestão ali econômica, né? Pessoas que têm, de repente, suas empresas, que conseguiram evoluir, que têm os seus financiamentos quitados, seus carros novos. De repente, você vai falar com uma pessoa que é quebrada sobre sucesso, você não vai conseguir ter o resultado que você espera. Então, tá. Conversa com pessoas mais velhas de sucesso. Qual é o segredo de você conseguir subir na vida? Qual é o segredo? Muitas vezes, as pessoas que fizeram sucesso, elas gostam de compartilhar essa vida que elas tiveram, como foi a economia, o que elas fizeram. Muita gente tem história muito bonita pra contar. Pessoas que comeram o ovo a vida inteira pra poder ter o que tem. Pessoas que levavam marmita na empresa, não compravam marmita todo dia pra poder ter o que tem. Então, são histórias muito legais, muito legais, histórias de vida, tá? Agora, vamos pra dica número sete, que é muito importante também. Bom, pessoal, essa é a dica número sete e a última dica do vídeo, tá? De hoje, logicamente. A dica número sete, pessoal, é que você deve reservar um dia na semana. Um dia na semana pra falar, eu não gasto com nada esse dia. Segunda-feira, eu não gasto com nada. Sei lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, impossível, é domingo. É impossível, sábado e domingo é impossível de você não gastar. Mas assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda-feira eu não gasto com nada. Eu não gasto com nada. Eu não compro lanche, eu não compro nada. Nada, nada. Eu não gasto com supérfluo, tá? A não ser que Deus livre seja um remédio, né? Pra alguém da família e tal. Mas segurar o consumo num dia. Segura o seu gasto. Segura. Que eu tenho certeza que você vai economizar e muito no fechamento do mês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joia, dá um like. E curta, curta os nossos vídeos, curta o nosso canal. Que tem muitas dicas que foram feitas, né? São feitas especialmente pra você. Até o próximo vídeo. Entra e já dá o like aí. Compartilhe com quem você gosta. Tchau, abraço.